Uma praça não é apenas uma praça, é muito mais que isso. É um espaço de convivência, de lazer, em que bons momentos são vividos. A praça é a extensão da nossa casa, um ponto de encontro de todos. Praça é saúde e diversão. Praça é inclusão. Cuidar das praças é cuidar das pessoas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Prefeitura de Caruaru